Fala galera, como é que vocês estão? Eu ia responder uma pergunta aqui que sempre chega pra mim. Paulinho, qual que é a melhor madeira pra mim começar no desdobo? Gente, a melhor madeira pra você começar no desdobo, sem dúvida, não é. Não é um angico, não é um pé de peroba, por exemplo, um pé de caviuna. Tem essas madeiras que são extremamente duras. O eucalipto vermelho, se ele tiver uns dois anos caído no relento, um eucalipto desse tamanho no relento, você vai cortar o danado, chega a sair fogo. É tão duro que ele é. Então, se você vai começar, a madeira mais fácil que eu acho de serrar seria araucário, o pinheiro. Mas o pinheiro está em extinção, se você cortar, pode ser preso, se não tem reflorestamento. Então, não indico o pinheiro, mas seria a primeira opção. Já que não pode cortar o pinheiro, sabe qual madeira você pode começar? O pinus. Por que o pinus? O pinus tirou a fatia da direita, da esquerda, tombou, você começa a cortar tranquilo, cara. Não precisa ser uma serra acima de 70 cilindradas. Por exemplo, essas madeiras duras aí, tem que ser serra bem potente, cara. Senão você acaba judiando muito. E você tem uma serrinha aí, às vezes uma chinesa, e você quer começar. O cara começa a sentir o drama. Como é que é? Cara, uma vulca, uma toyama, essas serras de entrada aí, cara, você consegue trabalhar com essas madeiras. E o pinus, o que? Ele não é uma madeira que entorta. Você corta ele do jeito que você corta, ele fica. Ele não empena muito. Lógico, que não é uma madeira durável. Mas pra você fazer treino no pinus, é a melhor madeira que tem. Por quê? Você vai treinar, ah, mas o Paulinho, o eucalipto branco, ele é bem mole, tá no verde? É mole. Mas você começa a cortar. Tira a costaneira daqui, tira daqui. Quando você vai tirar a tábua, se você não tem experiência, você vai cortando, 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 cara. Chega lá, tua tábua vai fazendo assim, cara. Vai fazendo, parece uma cobra que levou uma paulada no meio. Tua tábua fica assim, cara. Por quê? Começa a empenar, cara. Começa a empenar porque o eucalipto precisa ter umas manhas, cara. Você tem que deixar o meio grudado, a ponta, separar meio tudo junto ali no final. Porque você não dá problema, cara. Tua madeira empena e outra coisa. O eucalipto, se você não tiver a manha, cara, e você pegar ele na trinca que ele tá partido, e você fizer contra, por exemplo, a trinca, a trinca tá aqui, e você tirou a costaneira aqui e aqui. A hora que você virar todas as tuas tábuas, que você tá tirando assim todas as tuas tábuas, vai sair com uma trinca, porque você não tem experiência ainda. Vai sair com aquela trinca. E sabe o que acontece, cara? A hora que você começa a cortar, cara, tua tábua começa a rachar, 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 rachar. Então, quando tem a trinca, você tira a costaneira contra a trinca e depois fatia a favor da trinca, assim, ó. Fazendo como que a trinca fosse uma face da tábua. Senão, você vai se lascar. Então, a melhor maneira, a melhor madeira pra você começar seria o pinos, cara. Mole, qualquer serra aí de 35, 40 cilindradas, corta, não empena, não racha. E também, você não vai se judiar muito, né, cara? Porque pessoas que têm experiência mesmo, você pegar aí um eucalipto grande, cara, de cara, sem experiência, cara. Além de você estragar a madeira, cara, você vai cansar muito, cara. E vai se judiar e, às vezes, vai se frustrar. Fala, pô, Paulinho, não é isso. Às vezes, o que é? Não é, cara. Às vezes, tá se batendo porque a fiação, se você vai começar no desdobro, use ela reta, assim, ó. Use bem reto. Você vai começar a tirar a tábua, passa a lima bem reta dentro do dentro, assim. Por quê? Daí, ele não vai deixar risco nem do lado direito, nem do lado de cada. Tua tábua vai ficar lisa. Porque, às vezes, você não sabe. Mesmo que você vai começar com a tua serrinha aí, a fiação 30 graus, que é essa que vem na corrente tua, se você colocar, cara, ela começa a comer pra cá, comer pra lá e você não consegue serrar, cara. A tua tábua sai horrível, sai tudo marcada, cara. Então, se a tua tábua tá saindo marcada, cara, é a fiação que tá errada, cara. Não tem nada fora isso, cara. É a fiação que tá com ângulos, que nós falamos. Ela tá bicudinha ali. Essa bicudinha aí é pra derrubar a árvore, cara. Ou tirar uma árvore, um palanque, por exemplo, que você não precisa de tanto zelo, tanto capricho. Então, você pode usar um pouquinho mais bicudo, um 10 graus ali. Mas pra tirar a tábua bonita, cara, você tem que usar um 3 graus aí, cara. E a guia do teu motosserra, cara, divide em 3, corte duas partes. Se você vai começar no desdobo e alguém falou pra você, tire totalmente o guia do teu motosserra, que é aquele que vem na frente do dentro, cara, não escute, cara. Força muito a motosserra, um perigo, cara, coice, que a gente fala, o rebote ali. Então, não tire todo o guia da tua motosserra. Tire de acordo com o que for necessário. E a madeira pra você começar, pinos. Comece com pinos. E mais um detalhe. Comece a cortar, já que você vai fazer um treino, corte uma árvore, uma storinha de 1 metro, cara. Faça as fatias ali, até a superabilidade, cara. Não queira meter de cara já aí uns 3 metros, uma tábua de 3 metros, 2,50. De repente, uns caibos aí de 5 metros, 6 metros, cara. Você vai se frustrar, cara. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Então, não é fácil. Se alguém falar pra você que é muito fácil, não é. Ele é fácil porque ele já treinou bastante. Então, se você tá começando, se você treinar ali 3 meses, cara. Você vai ver, guarda a primeira tábua que você tirou e dali 3 meses, olha aquela tábua. Nossa, como eu tava ruim o meu serviço. E você vai cada vez melhor, cara. E detalhe, não desista na primeira pegada. Pô, a serra não cortou nada, só me ajudei. Vai teimando, cara. Vai afiando essa serra. Vai lutando. Não esquece de pôr óleo do estampo. Não esquece de pôr óleo lubrificante ali na corrente e no reservatório e pau na mula. Mas a madeira pra você trabalhar, pra começar, é o pinos. Abraço, Paulinho, gente. Tamo junto aí. Aquele abraço.